Olá, esse é o seu ex-tricô plantão especial Copa do Mundo Escalação. Exa, exa! Vai ter Copa? Não vai ter Copa? Não vai de jeito nenhum, mas vai também. Vai e não vai ao mesmo tempo. A gente vai ver o que vai acontecer. A gente vai falar da escalação de Felipão. É Felipão o nome dele? É Felipão o nome dele. O Felipão, ele escalou as pessoas. E aí chamaram um especialista em futebol, eu, pra comentar os craques da Copa. Começando com os volelos. Volelos, goleiros. Olha, a partida de estreia do Brasil será no dia 12 de junho, dia dos namorados. Leve sua namorada contra a Croácia, no Itaquerão, às 17h. Não dá pra torcer contra a Croácia se você gosta de homens, porque é um belo time. É um belo time, claro. Estão me dando aqui no ponto, não que eu ache.